Este é um dos momentos mais esperados pelos pilotos estagiários do Esquadrão Gavião, o emprego de armamento. Uma metralhadora .50 e foguetes de 33mm foram instalados no helicóptero Esquilo. Antes da decolagem, é preciso municiar os armamentos instalados no helicóptero. Todo o cuidado é necessário com o material bélico. É muito difícil, então toda a nossa preparação, todo o nosso empenho, a gente consegue ver que está se concretizando e cada vez mais perto. Então a expectativa é muito grande de terminar o curso. Depois do briefing, é hora de decolar. Aqui em Macharanguape, a todo momento, um helicóptero parte com destino ao estande de tiro. São feitos tiros de metralhadora .50 no pairado e com foguete e metralhadora em movimento. O objetivo é acertar o alvo, o maior número de vezes. De treinamento pela Força Aérea Brasileira, justamente por ser uma área mais afastada e que proporciona mais segurança para o aprimoramento dessas técnicas. O objetivo é estar se aproximando do solo.